Eu vou te dar uma picada aqui do outro sou o caralho Ela dá o que Luiz? Picada A bundinha gorda aqui Ai cara, vamos terminar essa porra logo Pra dar a tua na forma Ó, você tava tão bem pra ganhar os galegos Eu não paguei os galegos? Hã? Eu não paguei os galegos Eu quero que vocês comam aquele sanduíche da parte de casa Eu duvido você ir comer um daqui Você não compra Você vai prender a rena na casa Vai desafiar a vanceira Você vai ter um híbrido É que você tá apertando aí, menino Fala aí, Luiz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau